Mais uma noite eu aqui na praia Imaginando a sua chegada De saia comprida, pele bronzeada Sorriso no rosto, alta madrugada Eu olhando você dançar Toda linda a luz do luar Eu cantei você num instante É exalucinante, pedaço de céu que parece gigante Teus olhos que brilham são mesmo brilhantes É flor que dá cheiro até mesmo distante Brisa de sal nesses lábios cantantes Luz que iluminam o meu horizonte Menina O mar ecoa a tua voz Sereia Sereia da praia Mais uma noite eu aqui na praia Imaginando a sua chegada De saia comprida, pele bronzeada Sorriso no rosto, alta madrugada Eu olhando você dançar Toda linda a luz do luar Eu cantei você num instante É exalucinante, pedaço de céu que parece gigante Teus olhos que brilham são mesmo brilhantes É flor que dá cheiro até mesmo distante Brisa de sal nesses lábios cantantes Luz que iluminam o meu horizonte Menina O mar ecoa a tua voz Sereia Sereia da praia Sereia 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 Sereia